Infelizmente tive que fazer o que eu não queria, bater de frente com o treinador do nosso time. Ele simplesmente faz as piores escolhas e ainda não bota um jogador que foi contratado pra ser titular de jeito nenhum. Tô falando do Gnabry. Bom, resolvi por minha conta jogar no ataque pelo lado esquerdo, já que ele não faz isso, ele não me coloca pelo lado esquerdo de jeito nenhum. E desde que eu comecei a fazer isso, a gente começou a vencer de novo. Vencemos dois jogos no campeonato francês e nos deu um certo alívio e também até ajuda a reconquistar a confiança do elenco. E agora a gente tem esse teste oficial. Primeiro jogo pela UEFA Europa League contra o Malmo. E vamos lá. Teste bom, UEFA Europa League, já vou pro meu cantinho aqui na esquerda. Ó o Mikau já carregando. Toca aqui no meio, toca no meio, toca no meio atrás, toca atrás, você vai perder a bola. Isso, mandou bem. Ai, o time passado. Pintar de esquerda, desce pra direita. Nossa, o zagueiro foi bem, tá? O zagueiro foi bem, fechou ali, não deu chance. E agora a vez deles. O zagueiro foi dar o bote, não deu o bote, ficou só na frente. Agora tem que chegar um volante ali pra ajudar. O Niles tá olhando, ó o lateral. Vamos deixar eles bater? Boa, zagueiro. É um escanteio pra eles. Tira daí. Perre, perre, perre. Saiu rápido, saiu rápido. Consegui dominar. Que cara na minha cola não deu. Vou com eles. Nossa, driblou bem. Vai chegar, vai fazer. Perre! Nos salvou bonito agora. Nos salvou, mas a bola é deles ainda. Driblou fácil. Eles tão driblando bem. Tira daí. Vai voltar aqui. Agora sim, consegui dominar com mais liberdade. Escapei aqui do primeiro. O cara tá atrás ainda. Calma. Boa. Tentou o toque. Devolve lá. Ah, Mikau, você demora demais. Você erra demais. Aí, conseguimos recuperar bem a bola. Boa bola, sai pro jogo. Boa bola no Mikau. Vou tentar um chute aqui mesmo. Foi catar o goleiro inacreditável. Calma, Mikauzinho. O que é isso? Gol! Ele fez o impossível. O que ninguém imaginava que ia sair do pé dele. Ele fez. Calou a minha boca bonitinha, Mikau. O que é isso? Olha como ele dominou. Tira do zagueiro e soltou uma bomba, velho. Perdeu o medo de chutar e chutou bem. O goleiro não esperava. Ninguém esperava. Nem o algoritmo do jogo esperava isso dele. 1x0 pra gente. Fechou dois aqui em cima. A Guilherme passou, mas acho que tá impedido. Calma. Tô louco. Boa. Ó, ó ele. Que isso? Boa jogada. Escapamos. Levou. Pra fora. Passa perto demais. A gente consegue se livrar da marcação. O Mikau novamente foi bem. Temos que ser justos. Quando ele merece ser elogiado, ele tem que ser elogiado. Tá jogando bem. Boa recuperação. O time... Sempre quando o Leon começa ganhando as partidas, eu sinto que o time fica muito bom. Tipo assim, parece que os caras ganham confiança. Aí, ó. Botou na frente. Se empolgou demais, mas foi bem. Boa tabela. Ai. Levou sorte, hein. Quase. Pra fora, pra fora. Pegou ainda a bola. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Desiste não. Desiste não. Hum. Boa. Vou tentar chegar aqui. Dominei mal, mano. Essa sobra aí eu tô dando mole. Agora eu fui bem. Opa. Escapamos. Bonito. 17. Deixamos ele comendo poeira. Vamos pra cima. Mikau não tá na área. Calma. Tá no meio, ó. Boa bola. Boa bola. Ai, Kaquerê. Aí me quebra. O cara dá uma arrancada dessa linda. Prepara uma jogada. Aí o Kaquerê vai lá e... A troco de nada me dá um passo errado. Vambora, vambora. Vou passar. Demorou. Consegui escapar. O 18 veio em cima ainda. Vou tentar de esquerda mesmo. Gol. Para fazer o segundo. Arrancada a velocidade. E o chute de perna esquerda sem chance para o goleiro. Olha isso, mano. Foi um chute de longe até, assim. Meio que no bico da área ali. E um chute forte. Boa bola. Vou tentar tocar aqui atrás. Boa. Consegui escapar. De novo tem o zagueiro aqui em cima da gente. Tem dois, né? Ele veio, ó. Ele veio tirar o espaço. Vou tocar aqui. Peretu tocou. Rolou a tabela. Mentira! Quase que ele faz mais um, velho. Tribulou dois. E ia correndo para o meio sozinho. O juiz acabou. Muito obrigado, juizão. E confirmamos uma baita vitória em estreia da UEFA Europa League. 2x0 para a gente. Parece que as coisas começaram a melhorar para o meu lado aqui no Lyon. Já temos seis gols em treze partidas. Não só isso. Seis gols e três assistências. Ou seja, em treze jogos a gente tem nove participações diretas em gol. O que é um número bem legal. Com uma nota geral de 8.43. A gente tem dois gols na Ligue 1. A gente tem um gol na Champions. Que a gente já foi eliminado. Dois em amistosos. E um gol na UEFA Europa League. Quem é o líder de assistência? É o Mikael, tá? O Mikael fala dele. Tô falando mal dele. Mas ele, jogo passado, foi muito bem. E ele é o líder de assistência aí do time com cinco assistências e dois gols marcados. O nosso maior rival do campeonato francês é o Salah. E ele é o vice-artilheiro ali com quatro gols junto com outros jogadores. O artilheiro atualmente é o Barcola, do PSG também. Vamos enfrentar o Le Havre agora que está na décima terceira posição. Estamos sonhando e talvez chegar mais próximo do líder. O PSG que tem 15 pontos. A gente tem nove atualmente. Então uma vitória seria muito importante. E agora o estádio lotado, né? Torcida apoiando essa boa fase do nosso time, mano. Nos encontramos, hein? Depois que eu fui jogar pro lado esquerdo, a gente encontrou de fato o time. O meio campo trabalha melhor e a gente consegue dar mais opção pro time. A gente se mexe mais. E aí o time consegue criar mais oportunidade pra gol. Tipo assim, ó. Já indo pra cima, passei errado. Beleza, mas já foi uma boa... Ó. Se transformou num bom ataque. Vamos tentar um chute colocado. A bola acabou subindo demais. Boa chegada. Boa, Tagliafico. Desiste não. Boa, Tagliafico. Capamos aqui. Tem o Mikal no meio. Vou passar o Mikal. Jogou... Ah, jogou no aperto ali, hein? Não vai dar aqui, não. Não vai dar aqui, não. Está tudo muito marcado. Vou dar outra opção aqui. Boa jogada. Caramba. Ai. Ficaba bem me perdendo. Galíssima recuperação. Vamos tentar um chute de forte. Subiu demais de novo. Estamos tentando. Tagliafico foi ali no limite brigar e ganhou. Está jogando muito, Tagliafico. O juiz o que, juizão? Nossa senhora. O que foi isso? Saída perigosa. Mikal quase ganhou. Olha o chute fraquinho. PR. Boa bola. Calma. Escapei aqui. Lá no meio, ó. Ih, boa bola. Ai, tentei escapar pelo meio. Não deu. O juiz chamou ali e parou com a falta. Amarelinho ali para o Nidiaê. E bom, a gente já fez um na seleção portuguesa, né? Seria muito da hora fazer mais um golzinho de falta. Vamos lá. Quem sabe a gente acerte. A batida. Força foi boa. Faltou um pouquinho de direção. Se liga só. Caraca, moleque. Se fosse ali um pouquinho para o lado direito, era gol. Boa. Marcação dupla aqui. Os caras já roubaram. O Tagliafico está jogando muito. O Tagliafico está com vontade. Boa. De novo. Mais uma roubada de bola dele. Está jogando demais. Aí acabou errando o passo ali, né? Deixou o cara no aperto. Levando. Boa jogada. Boa bola. Mikau carregando. Bola veio para a gente. Vou tentar o chute cruzado. Gol. Uma belíssima jogada do time. Saída rápida. Passes rápidos. E aí mais uma. Nosso chute cruzado está ótimo, velho. O nosso chute cruzado está muito bom. E agora? Bem, meu zagueiro. O cara aqui na marcação colado. Calma lá. Ah, mais um passo errado. Eles começaram a adiantar a marcação deles. E a gente está passando muito errado. E agora? Quem que chega aí? Boa. Mandou muito. Bola. Ah, mais um passo errado. Mais um passo errado. Segundo tempo irritante. Isso. Recuperou bem. Vou dar uma opção aqui, hein? Consegui segurar. Ah, tinha mais um cara aqui. Não deu. Olha o chute, rapaz. R pegou. Juiz apitou aí mais três pontinhos para a gente. Não foi um jogo tão bom assim do Lyon, mas vencemos. E bom, a mídia começou a dar um certo destaque para a gente. O que me deixa muito feliz, né? Comecei a jogar mais, ajudar mais o time com isso. Eu comecei a ser mais mencionado aqui nas mídias também. Inclusive, a gente foi para os melhores jogadores do mês. A gente está competindo com o Salah, Carlson e o Veretouti, que é o nosso parça aí do Lyon. Então, vamos ver qual vai ser aqui, quem vai levar. Com a primeira vitória nossa na UEFA Europa League, a gente ficou na sexta posição. E agora a gente tem mais um jogo. A gente vai pegar o Wunderlet, que está na décima terceira, que também estreou com vitória, tá? Estou aqui, hein? Demorou. Demorou e tocou errado, velho. Começamos já o jogo com um passe errado. Cara, me irrita muito o passe errado, velho. Na moral. Parece que o nosso time gosta de passar a bola mal. Peguei a Fico, fechei com... Aí, valeu, valeu. Não. Isso. Ai, o passe não foi bom de novo. Três passe errados em menos de sete minutos de jogo. Saíram mal. Vambora. Apertou, tocou. Troca o Tagliafico. Isso, time. Vamos tocar bem a bola. Sem passes errados. Ai, sem passes errados, Micalzinho. Você é surdo. Cheguei a conseguir roubar. Tudo fechado. Aí. Eles estão marcando bem. Boa partida. Por enquanto, Under Lash. Mais um passe errado do Mical. Ele errou todos os passos que ele tentou até agora no jogo. Desde que iniciou a partida. Boa, Niles. Depois nem tão boa assim, né? Boa roubada. Escapei aqui bem no primeiro. O Mical não me deu opção de passe. Vamos carregando pelo meio. Chegou ali o 23, botou o corpo. Mas o Juiz deu falta. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Boa. Vamos tentar o chute cruzado. Goal. A bomba saiu e tá lá. Goal. Um gol importante num jogo difícil. O time não tava se encontrando em campo. E, cara, a deixadinha do nosso outro meio campo ali foi sensacional. Ele pegou a defesa de surpresa, né? Que a gente passou em velocidade e tirou todo mundo. E a finalização foi boa. Cuidado. Ele já quer empate. Dolberg vai girando de um lado pro outro. Que bola, velho. Que bola, que golaço. Tá tudo igual. Não deu nem tempo de comemorar muito. Olha como o Dolberg conseguiu escapar de todo mundo. Deu uma assistência absurda. E eles empatam a partida no lance seguinte, praticamente. Ó o Mikael, recuperou. Muita gente aqui. Não vai dar pra escapar por ali. Marcação em cima. A gente consegue dar um giro bonito. Boa bola no velhetou. Ele... Nossa, boa jogada. Ai, não. Fiquei com ela ainda. Calma, já fechou tudo. Mikael. Tentou girar. Foi na habilidade. Ó o Mikaelzinho tentando. Quase. Saiu mal. Vou começar de novo. Isso. O time vai trabalhando. Mikael toca. Vamos tabelando. Kakeré. Vai tocando a bola o time. Tentando alguma coisa. Tá complicado, hein, rapaziada. Eles fecharam aqui. Tá muito fechadinho. Vamos girar. Quem sabe uma tabela rápida. Fiquei preso na marcação. Não consegui escapar. De novo. Vai embora, vai embora. Ai, foi pro lado errado. Ó os caras chegando. Eles são bons, hein. Já mostraram pra gente que são bons de bola. Bola. Perre. Salva bonito. Ai, Mikael. Vou passar. Ai. Zagueiro tava na frente. Foi bem. Foi bem. Boa recuperação. Já perdi a bola. Não deu tempo de nada. Só não quero tomar um gol agora, time. Por favor. Sem tomar gol agora. Não, não deixa. Esse cara é bom demais. Que perigo. Tô dando espaço pra bater. Tira daí, velho. Saímos com um empatezinho, vai. Pelo futebol que a gente apresentou, foi um bom resultado. E calando a boca dos críticos, conseguimos um prêmio individual de extrema importância nesse momento atual da minha carreira. Momento de afirmação no Lyon. Um início meio conturbado. Momento de afronta ali com o treinador. Olha só. Prêmio de atleta do mês. A gente ganhou. Passamos na frente, inclusive, do Salah. Tô muito feliz por esse prêmio. É um dos mais importantes da minha carreira no momento. Pelo momento que a gente tá vivendo no time. E é claro que o agradecimento da torcida não podia faltar. Agora temos aqui mais um jogo pelo Campeonato Francês. Vamos enfrentar o Lens. Fora de casa. Eles estão na oitava posição com nove pontos. A gente tá com doze. Correndo atrás do líder PSG que tem dezoito. Olha que estádio da hora o deles, hein? Torcidinha bonitinha aí. Fazendo valer o seu mando de campo, né? Só toca. Esse aí não pode chutar. Ele só toca. Já tocou no Budimir. Eles vão chegando. Boa. Não. Não. Isso. E agora a gente já pode rolar um contra-ataque nervoso aqui. Tentei uma finta ali pra cima do jogador deles. Não colou. E olha só o Budimir com espaço pra fazer um a zero. O seu Budimir foi esperto, né? Foi avançando, entrando na área. Ninguém conseguiu fazer o corte. Tivemos até um bote errado do zagueiro. O outro fechou atrasado. Sem chance pro PR. Um a zero pra eles. Os caras estão afim de estragar nossa festa. Estão chegando de novo. Olha só toca. Já toca de lado. Vai, zagueiro. Vai, meu volante. Não, 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 não. Só toca chutou. Dois a zero pra eles. Que início é esse do Lyon? Começou o jogo numa preguiça terrível. Acabamos. Eu sei com quem passar a bola. A bola ficou com a gente ainda. Vamos lá. Vamos tentar jogar. Ai, acerta o passe. Cara, nossa defesa não tá funcionando. De novo, os caras estão chegando com liberdade. Olha isso. Volante olhando. Vai, meu time. Se mexe. Isso. A bola ficou com eles ainda. Que isso, cara. Não é possível, gente. O Mikau tocou bem. Vamos escapar aqui na frente. O chute. Boa! Vamos! Tem 45 minutos de jogo ainda. Dá tempo, hein? Dá tempo. O Mikau fez assistência boa. Ele girou pra cima ali bem do jogador. Olha como a gente sai do zagueiro. E o nosso chute cruzado tem sido a arma forte nossa, né? Sempre batendo cruzado. E tirando completamente do goleiro. Boa bola. Bora pra cima. Traz pra esquerda. Conseguimos levar. Cruzamento. Foi fraco. Boa bola. Boa bola. Tá impedido, não. Vamos pra área. Vamos pra área. Bateu colocado. Gol. Pra empatar, eu falei. A gente tinha 45 minutos ainda. O time melhorou bastante no segundo tempo. E o Mikau foi muito bem de novo, tá? Ele fez a primeira assistência e agora ele faz mais uma. E o treinador tá feliz, né? Pois é. A gente tá resolvendo as coisas pra você. E agora tá entrando o Gnabry, que quase nunca entra. Impressionante. Nossa, faltava tomar um gol agora. É só seguir o empate, gente. Não. 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 PR. Tira daí, vai. Acabou-se. Conseguimos o empate, velho. Nossa Senhora. Esses últimos gols nos credenciou a disputar aqui a briga pela artilharia, tá? Os dois artilheiros ali, ó. O Carson e o Savaner tem seis gols. O Barcola também. Agora a gente chega ali. A marca de cinco gols em sete partidas. Estamos junto com o Salah. E vamos continuar dando o melhor pra conseguir virar o artilheiro isolado aqui do francês. Vamos lá.